Inclusive, tem um, não sei o que você conhece de São Paulo, o Roberto Largi. Claro, claro. Roberto Largi, ele foi um atleta muito, muito bom de judô. E eu tive que mudar de categoria porque lutar contra ele era fogo, uma vez eu ganhava e perdia três. Ele era muito bom de judô. E tinha uma competição que era feita em São Paulo, eu ficava na casa dele e lutava contra ele. Ele vinha por rio, ele ficava na minha casa e lutava contra mim. Mas a gente era, porra, fora disso, a gente era um, era amigo, era, porra, ele chamava minha mãe de tia, eu chamo a mãe dele de tia. Virou, virou, virou família. Mas na hora da luta ali, então isso pra mim é um negócio normal. Porra, competição é normal isso, você competir com uma pessoa, quer ter uma... O jiu-jitsu já foi diferente, realmente era uma rivalidade. Mas não na minha cabeça. A sensação? A sensação? A sensação? Você pode sair? Mas não na minha cabeça.